Olá, eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Hoje faremos um episódio especial para homenagear John Ruge, que foi o criador dos Princípios Orientadores das Nações Unidas para Direitos Humanos e Negócios e professor da Universidade de Harvard, que infelizmente nos deixou no mês de setembro desse ano. Mas o que nos motivou a fazer esse episódio especial sobre a vida do professor John Ruge foi justamente identificar as enormes contribuições que ele fez para tanto a pesquisa sobre direitos humanos, mas também sobre o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento dos princípios de ESG, que nós identificamos agora em uma das principais conferências de sustentabilidade do mundo, a COP26. Então, mais do que uma homenagem pós-tuma ao professor John Ruge, o que a gente vai tentar entender hoje é o impacto que as pesquisas que ele desenvolveu tiveram efetivamente para a governança corporativa no século XXI. O professor John Ruge nasceu em 1944, na Áustria, mas ele acabou desenvolvendo a sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, principalmente nas universidades de Columbia e Harvard, reconhecidas como algumas das mais relevantes do mundo. Em Harvard, Ruge foi professor de Direitos Humanos e Assuntos Internacionais na Faculdade de Governo e professor afiliado em estudos internacionais na Faculdade de Direito. Sua produção acadêmica é amplamente reconhecida nas áreas do direito, das relações internacionais e da ciência política, mas sua atuação prática no corpo de especialistas das Nações Unidas é a contribuição que o coloca entre os mais importantes intelectuais do século. O John Ruge, ele também teve um impacto muito particular na minha carreira, porque eu comecei a minha carreira atuando em organizações de direitos humanos e foi estudando o trabalho dele como aluno de Harvard que eu me influenciei e me inspirei para começar a pesquisar sobre governança corporativa. Uma das coisas que sempre mais me impactou no trabalho de John Ruge foi como ele conseguia conectar a pesquisa acadêmica de excelência com a prática. Entre 1997 e 2001, Ruge serviu como secretário-geral adjunto de Planejamento Estratégico das Nações Unidas, cargos ligados à implementação dos objetivos do desenvolvimento do milênio. E foi justamente nesse cargo que John Ruge propôs algo que seria efetivamente revolucionário dentro das Nações Unidas, que foi o Pacto Global. E o Pacto Global, ele estava diretamente ligado às pesquisas que o John Ruge tinha feito no passado e à metodologia que ele tinha desenvolvido de identificar as melhores práticas no setor privado e no setor público em relação a direitos humanos. Então, foi justamente nessa teoria de desenvolver as melhores práticas que ele identificou a necessidade de aproximar as empresas e o terceiro setor das Nações Unidas. E foi justamente daí que foi lançado, no ano de 2000, o Pacto Global, como esse método para ampliar a legitimidade das Nações Unidas. Apenas com essas contribuições acadêmicas e diplomáticas, o professor John Ruge já seria um gigante dos direitos humanos. Mas ele foi além. Em 2005, ele foi nomeado por Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, como representante especial das Nações Unidas para Direitos Humanos e Negócios. Nesse cargo, ele teve a oportunidade de desenvolver o tema da relação entre empresas e direitos humanos no mundo, algo que então não era tão conhecido. E atuando justamente como representante especial das Nações Unidas para Direitos Humanos e Negócios, que John Ruge conseguiu dar uma maior concretude ao próprio Pacto Global, que até hoje é uma das principais iniciativas de responsabilidade social corporativa no mundo. Porque foi a partir dele que surgiu justamente o conceito de SG, que é um tema que nós tratamos quase que diariamente aqui no PG Talks. Entre 2005 e 2008, o professor John Ruge fez uma larga pesquisa de melhores práticas das maiores empresas do mundo na área de direitos humanos. E foi justamente em 2008, como resultado dessa pesquisa, que o professor John Ruge apresentou o chamado Quadro Referencial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Negócios, no qual ele propôs, então, a tríade, proteger, respeitar e remediar, que até hoje dá um norte para a atuação das Nações Unidas e de todas as grandes companhias do mundo para sua relação com temas de direitos humanos. Três anos depois, aprofundando a tentativa de buscar regular a relação entre empresas e direitos humanos, Ruge apresentou os chamados princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Esses princípios, mais do que conceitos genéricos, eram indicações práticas, um verdadeiro manual de como os governos e as empresas deveriam atuar em relação aos direitos humanos. E, justamente por serem tão práticos, acabaram influenciando o desenvolvimento de legislações sobre o tema ao redor de todo o mundo e também no Brasil. Os princípios orientadores funcionaram tão bem justamente porque eles eram baseados nessas pesquisas realizadas pelo John Ruge de coisas concretas que já estavam sendo feitas por empresas. Então, eles não eram coisas inventadas, eles eram coisas que você podia estudar o que outras empresas estavam fazendo, o que outros países estavam fazendo e simplesmente repetir ou aperfeiçoar. Então, os princípios, efetivamente, representam um marco nesse processo iniciado quase 20 anos antes de reconhecer a atuação global das empresas e aproximá-las como agentes internacionais no quadro de promotores de direitos humanos. Afinal, se é verdade que o processo de globalização aprofundado nos anos 90 alçou algumas empresas ao plano internacional, criando verdadeiras gigantes com faturamentos superiores ao de alguns países, é fundamental que haja também princípios e normas que regulem a atuação dessas empresas. E foi John Ruge o responsável por trazer essas discussões para as Nações Unidas e propor algumas soluções que até hoje são referências nesse campo. E se hoje falamos em SG e governança corporativa sustentável, é porque, há mais de 20 anos atrás, o professor John Ruge começou a trabalhar com esses temas. Seu livro, Quando Negócios Não São Apenas Negócios, é obra de referência obrigatória para quem quer se aprofundar na relação entre empresas e direitos humanos. Está sempre em nossas mentes quando auxiliamos nossos clientes no escritório e quando preparamos também os episódios do PG Talks. Se você gostou dos nossos debates sobre governança corporativa, você pode nos encontrar no YouTube, no LinkedIn e no Facebook procurando pelo nome do nosso escritório, PG Law ou P-G-L-A-W. E fique à vontade para enviar dúvidas e comentários para o nosso e-mail, info.pglaw.com.br. Esperamos vocês aqui no nosso próximo episódio. Muito obrigado.